Olá, aqui Geojo Marmelstein. E aqui Vinícius Marmelstein. E este é o segundo episódio do nosso podcast Gerações de Conhecimento, do selo Superaprendizagem. E a nossa ideia hoje é falar um pouco sobre leitura, mas especificamente a gente vai tentar seguir o roteiro do Superaprendizagem. E o capítulo sobre leitura, que curiosamente é o capítulo zero, ele tem uma história curiosa. Quando eu escrevi o Superaprendizagem, não sei se eu contei para o Vinícius já essa história, por uma questão de, por acaso, ele saiu com sete capítulos. Originalmente, ele tinha sete capítulos perfeitinho. E quando eu fui olhar, ele é dividido por setores, e não é numerado esses setores, eu olhei que cada capítulo tinha sete setores. E foi tudo por acaso, foi tudo como se fosse mágico, ou seja, sete capítulos com sete setores. Na verdade, o último capítulo tinha seis setores, mas aí eu criei uma conclusão que aí deu um equilíbrio, fez um equilíbrio na coisa. Só que tinha um capítulo que era o capítulo bônus, que era o capítulo de leitura. E eu achei esse capítulo muito importante, para ficar fora do livro. Só que se eu colocasse lá como capítulo um, ia quebrar toda a estrutura do sete, que era a estrutura mágica. E aí, portanto, eu fiz um capítulo zero, até como parte de ser um... Já mostrando para o leitor como ler o livro, como fazer uma leitura de alta performance, avançador do livro. Essa parte é engraçada também dessa numeração, que eu escutei uma história de um autor, aí eu vou ter que ir atrás. Mas ele, justamente nessa parte, em vez de numerar esse é o capítulo um, esse é o capítulo dois, que aí geralmente você tem uma sequência de importância, ele botou todos um. Você começa aqui, aqui é tudo importante. Você vai ler, acho que era de alguma coisa relacionada à mentalidade. Então, realmente, o cara, o pensamento mais fora da caixa. Não existe hierarquia nem cronologia. Pode ler, pode começar onde quiser. Mas eu acredito que realmente, para ler o livro, o capítulo zero, ainda mais com as técnicas diferenciadas, realmente ativas. Ativas, né? Um método ativo de leitura que pouca gente faz e acho primordial, principalmente pelo conteúdo, né? O propósito do livro, realmente você tem que saber ler o livro primeiro para conseguir... É, ler um capítulo diferente, inclusive diferente dos outros, porque ele é um capítulo mais como fazer, né? Mais prático, né? Eu mostro as minhas técnicas de anotação, meus símbolos que eu uso. Mas, enfim, por conta disso, o programa de hoje vai ser destinado a livros, leituras, aprendizado através de livros. E esse é um ponto que eu aprendi com meus pais, e eu espero ter transmitido também para os meus filhos, a ideia de que livro é um material espetacular de aprendizado e que todo investimento em livro vale a pena. Eu lembro que eu tinha um cartão de crédito, tá? Que meus pais pagavam e eles poderiam reclamar de restaurantes, de saídas, de farra, mas de livros ele nunca reclamava. Nunca chegaram para dizer, olha, diminua o custo de livro, nunca teve isso. E eu levei isso também como forma de transmitir para meus filhos a importância dos livros. Eu, sinceramente, acredito que o livro é o melhor material de aprendizado que o ser humano já desenvolveu, por vários motivos, né? E a gente vai discutir isso aqui, vai conversar um pouquinho. Ele tem um custo-benefício incrível, né? Um livro como esse, você compra por 40 reais, é menos do que uma promoção do McDonald's, né? E você guarda para o resto da vida esse livro para consultar o momento que quiser. Aqui é o resultado de uma pesquisa de um autor, né? No caso eu, que passou 15 anos da vida dedicado a desenvolver o método de aprendizagem, que sintetizou isso em um material acessível para qualquer pessoa poder ler, né? E, de certo modo, de modo altruístico, né? Você dando o que você escreveu para isso. E, mesmo que não seja esse livro, qualquer outro livro, você está com possibilidade de se comunicar, dialogar, conversar, ouvir, né? As grandes mentes do planeta em primeira mão, né? Sem intermediários, conversando diretamente com o autor do livro. Então, por isso, eu acho que o livro é fantástico. E o Vini deve saber, né? Tem vários grandes empreendedores, grandes pessoas de sucesso. E eu lembro aqui do Bill Gates, do Warren Buffett. Todos eles são aficionados em livros. É, realmente uma coisa que eu acompanhei recentemente do Dan Martel, que é aquele cara que eu estou fazendo uma mentoria com ele, que é canadense. Aí, ele fez um questionamento, assim, de o que é que tem na casa de todos os multimilionários e tal. Aí, um monte de gente falando, uma McLaren, um carro caro, uma sala gigante, uma piscina. Aí, eu falo, todos têm uma biblioteca. Todos têm uma biblioteca. Não importa, você pode entrar na casa de todo mundo, tem uma biblioteca. Aí, eu achei engraçado esse pensamento. E, realmente, é o conhecimento que molda, não só possibilita a criação do seu trabalho, desenvolvimento pessoal, como desenvolvimento pessoal mesmo. Atualmente, muitos livros, principalmente na categoria de, realmente, como é que eles dão? É um nome de autoajuda. Sim, de autoajuda. Autoajuda, atualmente, acho que são os que mais vendem, assim, disparado. E que muitos são superficiais. O segredo é sair da autoajuda e ir para o desenvolvimento pessoal, que é um setor um pouco mais científico, né? Mas a autoajuda também tem o seu valor, tem a sua importância. Um ponto interessante aí dessa questão das pessoas de sucesso que têm bibliotecas é que muita gente acha que a função da aprendizagem, a função do conhecimento é você acumular o máximo de conhecimento e, portanto, a função seria meramente ler o máximo de livros possíveis. Mas a leitura tem um aspecto interessantíssimo, porque, senão, ela seria pior do que o audiolivro ou o podcast ou qualquer outro material que você pode acelerar e fazer uma leitura ou receber a informação de modo rápido, mas não processar. A grande vantagem do livro é que você consegue processar a informação calmamente. Inclusive, eu sou um dos grandes inimigos, assim, eu bato muito, eu odeio mesmo aqueles que defendem a leitura dinâmica, a leitura massiva, um livro por dia. Eu acho que é um absurdo a pessoa partir para essa lógica. A minha lógica é a leitura lenta, leitura anotada, leitura meditada, refletida, em que você se debruça sobre o livro não com o objetivo de acumular conhecimento, mas de dominar o conhecimento. E o domínio do conhecimento requer tempo. Requer tempo para que as conexões neurais aconteçam. Se você recebe uma enxurrada de informação ao mesmo tempo, isso prejudica, a meu ver, a minha ótica... Eu acho que é mais a questão do propósito da leitura. Tem muita gente que começa com a leitura meio que com... Ah, pessoas de sucesso lêem, ou então realmente seria um efeito manado aí, mas, desse jeito que falam, a leitura lenta acaba afastando muita gente, mas é uma leitura com propósito. Sim. É uma... Pelo menos no meu caso, por exemplo, os melhores livros, eu acho que eu nunca terminei, porque eu ia e tinha que voltar e ficar indo de novo, e voltar para o capítulo 1 e compreendia tudo. Realmente é um... Não é para finalizar o livro e dizer eu li esse livro. É para tentar conseguir aplicar o que ele tem. Para notar aquele hábitos atômicos, foi um dos primeiros livros que eu li. E é bom porque já é você furar a matrix aí, né? Você lê aprendendo a criar hábitos de leitura. Então, eu acho que eu li aquele livro... Assim, porque eu não chego até o final, né? Eu leio dois capítulos, caramba, agora eu sei que consigo compreender melhor o primeiro. E começar a aplicar a cada coisa que ele fala, que é um livro, assim, comparado com o poder do hábito, eu acho muito mais... Vai direto ao não prático, que é muito mais efetivo, assim. Também o hábitos atômicos também está entre os melhores livros que eu já li. Vamos falar daqui a pouco dos nossos melhores livros, né? Mas eu vou aqui passar um ponto que é uma questão que eu cutuquei de propósito, né? Porque é um conflito intergeracional, né? A minha geração, ela tem muita dificuldade, pelo menos eu acredito, né? Pelo menos eu tenho essa dificuldade de ouvir vídeos, audiobooks, podcasts em velocidade mais do que 1.75. Meu limite é 1.75. Inglês 1.25. Português 1.75. E eu vejo os meninos aí, meus filhos, assistindo filme, 2.5, 3. Eu já vejo isso, o que é que eles estão... Me explique aí com esse processo aí de... Aqui não é leitura, né? A gente pulou um pouquinho, mas é mais uma questão de... Porque temos áudios livres que fazem parte de um conceito mais amplo de leitura, né? E aí eu queria que comentasse um pouco. Como é que essa história acha que vale a pena fazer esse consumo rápido de conteúdo? Ou depende do conteúdo? Eu acredito que depende muito do conteúdo. Geralmente eu assisto no 2X, 2X ponto, seja qual a língua, no YouTube. Que geralmente não é quando eu estou tentando realmente me aprofundar de fato. Só que, por exemplo, o curso que eu estou fazendo do Dan Martel, de empreendedorismo. São milhares de aulas e eu estou assistindo no 2X. Só que aí que está, é a mesma coisa que acontece com o livro. Além de estar anotando tudo, eu acho que eu assisti algumas aulas já três vezes. Porque eu assisto no 2X. Caramba, eu peguei isso daqui agora e começo a ver como adicionar isso na super aprendizagem. Então, é um processo acelerado, com certeza. Só que, se fosse para terminar, assistindo o 2X, para mim eu concluir o negócio, é mais o propósito. Assistindo o 2X, para mim, é quase um... virou um costume já. Não tem muita diferença de velocidade. Às vezes até, mas quando é presencialmente, acaba que faz falta, a pessoa fica fazendo... Eu lembro que o palestrante, que eu sempre assistia ele em velocidade acelerada, 1.75. E aí, quando eu assistia a palestra dele presencial, eu pensei, esse cara fumou maconha. Era muito lento. E aí, eu não conseguia assistir presencial. Só conseguia assistir mais acelerado. Mas é um ponto importante que eu acho que... E é um do... está na super aprendizagem também. Uma das técnicas que eu recomendo é uma leitura multissensorial, em que você coloca o audiolivro acelerado, acompanhando pelo livro, só que qual é o segredo? É ir sempre pausando de tempos em tempos, 5 minutos, ou até menos, para fazer a anotação. Ou seja, para processar a informação. É a história de que nós temos inputs e outputs. O input é a entrada da informação. A entrada do conhecimento na sua mente. E o output é o processamento. É você trabalhando aquela informação para que ela faça sentido. E para que o seu cérebro entenda aquilo ali como algo que é prático, é usável. Se você só recebe um monte de informação e não usa, o cérebro vai entender. Isso não serve, eu vou esquecer. E é uma forma até eficiente de ele economizar recursos e não desperdiçar com bobagens. Se a gente fosse lembrar de tudo, a gente ficaria sobrecarregado e não ia conseguir processar o que é relevante. E aí eu acho que o segredo é esse. Assistir. Pode assistir acelerado, mas desde que faça pausas para que processe. Ou repita depois para a repetição também consolida. O que acontece é que eu contava no 2x, caramba, eu entendi agora. Eu pauso, começo a anotar o que foi que eu entendi e tal. Aí eu volto de novo, caramba, era isso mesmo. Às vezes isso, eu assisto várias vezes, mas é o propósito de aprender, não é o propósito de... De receber, terminar. É, de terminar o negócio. É, porque eu vejo muito isso. Aqui nós temos uma cultura até inspirada para... Acorde 4 da manhã, leia um livro por dia, que perde o objetivo da coisa. Acordar 4 da manhã não é para você passar o dia destruído. É, porque tem pessoas que produzem melhor de manhã e, portanto, para eles, acordar 4 horas da manhã faz sentido. Para quem é noturno, não tem o menor sentido acordar 4 horas da manhã. E ler livros é importante, mas ler um livro todo dia é desnecessário e contraprodutivo. Então, é importante perceber isso. Para que você está fazendo aquilo? Qual a razão? Qual o porquê daquilo? E aí eu vou passar para um outro tópico, que é um tópico também interessantíssimo, que nesse ponto eu tive já muitas dificuldades intergeracionais também, que é a questão do formato do livro, né? Eu sou fã do livro papel, de anotar, de escrever, do cheiro, do pegar, né? Do gritar com o livro, de fazer caras e bocas, né? Então, a minha leitura é muito passional e tem que ter o tato com o papel, né? O Vinícius já não gosta, ele prefere o Kindle e já dei vários livros de presente para ele, ele deixa para lá e baixa no Kindle, né? E aí eu quero que fale um pouquinho disso daí. Por que prefere o Kindle? Por que não se adaptar ao papel? Eu acredito, realmente eu não sei explicar direito o motivo, mas pelo fato de eu ter uma filosofia que acabou vindo de ti, né? De sempre estar cercado de livros, eu acho que talvez tu já tenha lido facilmente mais de mil, dois mil livros, e cercado de livros diretos. E eu escutei em algum lugar aí que está pela internet, não sei dizer a fonte exata, mas que no Japão tem uma filosofia de sempre ter mais livros do que você pode ler. E isso ficou muito comigo, porque realmente fazia muito sentido para mim, eu queria estar aprendendo mais, eu sigo a sua curiosidade. E no Kindle tem uma vantagem muito grande de preparação com o livro físico. Se eu tivesse uma curiosidade agora, assistir aqui e descobrir um novo tema, um novo tópico que eu quero aprender, eu tenho que ir na biblioteca, ou pedir na Amazon, vai esperar aqui dois, três dias, ou então se for na biblioteca, na Saraias, qualquer canto que seja, comprar, tem o transporte, a promoção. Aqui no Kindle, agora até às vezes o celular mesmo, eu simplesmente vou lá na biblioteca baixo, pronto. Mais barato às vezes até. E como eu tenho o costume também de gostar de livros megalomaníacos, de mil páginas ou mais, acaba facilitando a leitura porque é um peso só. Esse ponto é até uma curiosidade, na pandemia eu desafiei o Vinícius, desafiei não, era uma forma de a gente se conectar através da leitura, e a gente planejou de fazer uma leitura de uma saga, chama saga? É, uma saga. Uma saga do Bernard Cornwell, que é um autor fantástico inglês, britânico, que escreve sobre história, mas ele faz uma mistura de ficção com realidade. Ficção histórica. É uma ficção histórica o nome, exatamente. E era uma saga sobre a história da Inglaterra, o início da história ali da invasão dos vikings, então bem bacana ali do século 1200 e alguma coisa, acho que era um pouco antes talvez. Não vou lembrar até exatamente. É, era um período ainda... Talvez antes até, mas por aí. É, era um período antes do rei Arthur, depois ele escreveu sobre sagas do rei Arthur, era a época da invasão ali, tinha uma questão do cristianismo já muito... Mas o que é curioso... É, que era o cristão... Depois de Roma já. É, exatamente. Acho que é 800 e pouco, né? 500, 800. E naquele momento, eram 10 livros, a versão oficial, e tinha alguns bônus, né? Tinha mais dois ou três bônus. E eu falei, nós vamos ler aqui juntos e tal. Eu falei, vou ler lento, porque vai que eu acelere muito e ele vai ficar com raiva de mim, porque eu passei dele, né? Aí eu comecei a ler, mas me empolguei com o livro, porque é uma leitura muito boa. É uma escrita, realmente, é um dos autores que você lê e sabe que é ele que escreveu. Isso. Bernardo Cornoel. A gente vai depois colocar na descrição todos esses livros que a gente está citando aqui. Mas essa saga, eu comecei a ler, fiquei empolgado, comecei a ler, estava no segundo, terceiro volume, e entrei no meu ritmo, e comecei a acelerar, e aí já estava no quarto volume, eu perguntei para o Vinícius um pouco assim, achando que ele estava no começo do primeiro ainda, né? E aí, Vini, como é que está a leitura, né? Eu já consegui concluir o primeiro, eu já estava no terceiro, mas eu já estou no oitavo. Como assim? Eu estava lendo muito acelerado, o Vinícius lê muito rápido. Nesse caso, era leitura de ficção, portanto, é uma leitura... sem propósito de aprendizagem, né? Não tinha aquela função de você estar anotando, nem nada, então a leitura é mais rápida mesmo, para lazer, para fins de lazer, mas eu achei incrível a capacidade dele de leitura, nessa velocidade de leitura, que eu não tenho, eu sou mais lento na leitura, apesar de ter um hábito consolidado já desde a minha adolescência. Mas é interessante essa questão aí da velocidade. E aí, o último tópico sobre essa questão do formato, o analógico digital, eu particularmente gosto do analógico, do físico, de pegar no livro, porque eu gosto de anotar, gosto de comunicar, eu acho que a fonte com serifa é melhor do que a sem serifa, que é do analógico, mas enfim, é uma questão particular minha, mas hoje, curiosamente, eu estou fazendo muita leitura para a aprendizagem usando inteligência artificial generativa, especialmente o cloud, chat EPT, e ele está mudando realmente a forma como a gente aprende. Isso é um ponto. Isso também alterou muito para mim, porque eu acho mais interessante você falar, porque você tem um domínio muito maior no chat EPT, e eu achei interessante que você falou que faz um ano que eu não leio um livro mesmo, eu prefiro pegar, baixar e botar no chat EPT e eu ficar comunicando e lendo com o autor. Isso eu fiz também de forma meio automática, mas escutando de ti, achei muito interessante. Hoje, boa parte do meu processo de aprendizagem, sobretudo inteligência artificial generativa, é uma comunicação direta com o autor do livro ou do artigo científico por meio da inteligência artificial. Basicamente, o que eu faço é jogar o texto no modelo, eu tenho um agente, se chama super tutor, que incorpora a persona, o ponto de vista, o conhecimento do autor do texto e conversa comigo em primeira pessoa como se fosse o autor me explicando o texto. Então, imagina a mudança de paradigma que é esse tipo de aprendizagem, porque ao invés de eu estar lendo um livro e aí eu tenho uma dúvida, eu não posso esclarecer, eu posso tirar dúvida ali. Claro que vai ser uma representação do que o autor diria, mas é uma inteligência, uma capacidade interpretativa muito grande, uma capacidade analítica muito grande e consegue fazer uma tradução não só de idioma, do inglês para o português ou do alemão para o português ou do japonês para o português, mas de complexidade, de pegar uma passagem que é difícil de entender e explicar numa linguagem que eu consigo entender e se eu não conseguir entender, eu peço que ele dê uma metáfora, que ele faça um exemplo, que ele torne mais claro e ele explica. Então, é uma forma muito poderosa de aprendizagem, eu estou usando muito isso e até, em certo sentido, prejudicando um pouco o meu interesse, a minha prática de leitura, porque... De certa forma, continua sendo leitura, só não no hábito antigo, que é o papel. Pois é, é uma leitura dialogal, é uma leitura chat, é uma leitura conversa e é muito interessante. E eu acabei fazendo isso também, daquele jeito que eu te falei, que eu estava aprendendo a como vender por chat, uma das técnicas que ele ensina e, sinceramente, eu não sou bom em vendas, não tenho muitas técnicas, não conheço os bieses cognitivos, confio muito na escrita jurídica para mostrar e querer que todo mundo aprenda a usar do jeito certo e esse ponto também é interessante, porque no processo de aprender a como criar essas técnicas, acabei desencriando um chat EPT que me dá sugestões. Tipo, eu comecei alguns diálogos no nosso Instagram, falar, olá, tudo bem, vi aqui que você pediu o nosso promo de FIRAC, você quer ficar só por aqui mesmo ou quer aprender mais? E a pessoa, se ela me ignorar, isso tudo bem, agora falar assim, não, eu quero só esse mesmo, acho difícil, mas se ela falar assim, não, eu quero aprender mais, e tiveram várias pessoas, só que aí que tá, eu não sabia conduzir para a pessoa sentir a necessidade de comprar, porque muita gente desconhece, desconhece, tem medo, tem medo, tem muitas questões, tem uma ciência por trás, é uma arte, tem gente que vive de ser vendedor, é uma das profissões mais bem pagas do mundo. E aí eu comecei a fazer, caramba, eu não vou conseguir fechar ninguém aqui, não vou conseguir vender nada aqui, já sei, eu vou pedir, criar um chat EPT, botar toda a ciência, todos os artigos, todos os livros, linhas de raciocínio, e vou pedir para ele ficar me mandando sugestões. Então, eu iniciava o diálogo, aí quando ele me respondia, eu botava no chat EPT, ele começava a me dar sugestões de resposta, não, falei, mas não é assim, o artigo tal fala desse jeito, vamos tentar criar, encontrar um modelo ganha-ganha, que aí tem uma parte lá, que foi até o Tietê, que me disse lá, é o William Cooley, eu acho. William Cooley, é de Harvard, né? É, o de Harvard, negociação de Harvard, que aí, esse cara é realmente, assim, excepcional, ele falou que quando tem essas guerras, eles chamam ele para ir negociar Irak, Irã, ou seja, um cara que sabe negociar, e ele tem a tal da zona, ganha-ganha, né? Ou tentar fechar o, e aí isso pode ser convertido em vendas também, só que é uma habilidade que exige muita prática, e o mais interessante disso é que agora eu estou desenvolvendo um que tenta replicar os leads a essas pessoas, a comunidade de pessoas que entrariam em contato e nunca ouviram falar, para treinar realmente, sem, ficam mandando mensagem, e eu começo a treinar os dois chat-EPT juntos. Tu conversa com o chat-EPT como se fosse um cliente. Exato. Legal isso aí, uma forma diferente de aprendizado também, que você treina os dois papéis, o papel de vendedor e o papel também de cliente, né? É bacana. E a gente tocou também num ponto interessante, porque em todas as situações, tanto o digital do Kindle, como colocar o livro no chat-EPT, que também implica estar digitalizado, estar transformado em texto. Inclusive, um dos GPTs customizados que tu fez, que eu mais gostei, foi o do Super Aprendizagem. Que é um jogo, né? É um jogo. Exatamente. Achei incrível. Eu realmente comecei a jogar e achei espetacular. A forma de aprender é diferente. Ele me levou para uma cidade, aí ele me deu a opção, você quer conhecer um ancião ou quer ir explorar. Na biblioteca. Aí o ancião, eu faço uma pergunta para o ancião, aí ele me indicou a biblioteca, ele começa a fazer analogias para ensinar o que tem aqui. Gestão de tempo, gestão de conhecimento, de leitura. Em algum momento, eu chego na biblioteca e ele fala, como é que você pretende ler esse livro? Aí começa a dar as dicas de leitura que tem no capítulo zero. Exatamente. É o Super Aprendizagem de Game, né? Que eu criei. É um dos primeiros que eu fiz testando no jogo, né? E é uma área também que é muito promissora. Ela ainda não está muito bem desenvolvida porque depende de uma janela de contexto maior. Muito grande. Teve um problema, né? Que até o capítulo um ou dois, ele foi muito bem. Só que aí depois eu tentava passar ele não ia. Mas porque também já tinha extrapolado a janela de contexto, né? E tem um limite de uso, né? Que acaba dificultando. Mas esse é um ponto interessante. No caso, Super Aprendizagem é meu livro, eu coloquei lá, então, portanto, eu tinha o direito de colocar. Mas vamos falar agora de um tópico bem delicado, um tema interessantíssimo e que tem muita... Tem muito mal entendido e muita... É porque realmente é difícil de tratar, que é o tema da pirataria. O fato de que nós temos muitos materiais disponíveis na internet protegidos por direitos autorais que podem ser acessados gratuitamente por vias transversas, né? Sites como Libgenz, Elibro, né? Na Rússia, na Eslováquia, na Eslovênia. Se a Rússia não assinou o tratado, então... Pois é. Não é legal se fosse na Rússia. Pois é. Na internet. Ou seja, você está na Rússia, deve estar podendo baixar o livro do site russo, né? Mas, enfim, envolve a questão da pirataria. E esse é um ponto bem polêmico, porque é o seguinte, é claro que todos que, inclusive eu, como autor, como produtor de conhecimento, eu me preocupo muito com a questão dos direitos autorais, né? Eu acho que é um pouco desonesto alguém pegar a propriedade de alguém, né? Intelectual e ganhar dinheiro em cima disso. Até que eu assisti um documentário chamado O Garoto que é Dono da Internet, a história do Aaron Schwartz. O Aaron Schwartz, ele é um dos meus, não vou dizer ídolos, porque ele, das pessoas que eu admiro muito, né? Um jovem, já faleceu, faleceu com menos de 20 anos. Foi a perseguição que teve, foi, foi. É um documentário. Inclusive, no Super Aprendizagem Original, ele tinha, ele começava com a citação do Aaron Schwartz, que era justamente, a inteligência nada mais era do que a curiosidade, né? Ser inteligente é ser curioso. Essa é a frase que eu gosto muito dele. Mas qual é a história dele, do Aaron Schwartz? Ele fundou o Reddit, ele criou o Reddit com 14 anos de idade, na verdade, pouco antes que isso. Ele criou um fórum de discussão que até hoje é um dos principais fóruns de discussão na internet. Acho que é muito, assim, acho que é bilionário estava aí já o Reddit. É, o Reddit é bilionário, mas ele vendeu por algumas dezenas de milhões. Deve ter vendido lá na época de 2004, né? Por 10 milhões. E ele tinha 14 anos de idade. E ao invés de ele se tornar um empreendedor do Vale do Silício, comprar a Ferrari e tal, ele resolveu usar esse dinheiro para fazer ativismo político. Melhorar a democracia norte-americana, que ele achava que estava corrompida pelo poder econômico, e, sobretudo, criar uma cultura de conhecimento livre. Open source, ele escreveu um manifesto, manifesto open source, defendendo que o conhecimento, a cultura produzida pela humanidade, deveria ser acessível a todos. E as empresas que privatizavam isso e lucravam com isso, como as grandes editoras, as grandes jostros, essas empresas que ganham com conhecimento, que fecham o conhecimento para quem paga, estariam impedindo, estariam criando uma elite cultural, impedindo a população de ter acesso a isso. Aí, o que é que ele fez? Ele tinha uns 18 anos, já era milionário, mas estava envolvido nesse ativismo. Escreveu esse manifesto, o Manifesto pelo Conhecimento Livre, e aí ele resolveu pegar emprestado as informações disponíveis na academia, na Jostor. Ele ia na biblioteca, botava lá o pendrive dele e começava a baixar todos os artigos científicos, e deixava lá de noite, baixando. No outro dia, ele pegava o HD e só fazia substituir, e disponibilizava gratuitamente esse material. Isso deu origem aos sites como Zlibri, Library Genesis, que são as empresas que, se a gente pensar bem, pegaram a ideia. Porque qual é a ideia da Zlibri e da Library Genesis? é disponibilizar gratuitamente o conhecimento do mundo. Eles não cobram, eles não têm nem publicidade, inclusive, se você entrar na LibGen, lá na... Mas acho que também não é, porque não é possível fazer publicidade, né? Ele poderia fazer publicidade, poderia colocar uma taxa de... A Zlibri ainda bota. A Zlibri pede doação. Não é obrigatório. Não é obrigatório, coloca o limite lá até 10 por dia e coloca também a possibilidade de doar, fazer doações. Mas essa é uma cultura, é uma cultura que surgiu. E quando eu vi esse documentário, eu comecei a perceber, e aí vem uma questão que, claro, todos, o ideal seria que todo mundo tivesse acesso, pudesse pagar, o conhecimento, né? O ideal seria isso. Como eu sempre falei, a gente começou isso, eu comecei aqui a apresentação dizendo que eu nunca achei que gastar dinheiro com livros fosse desperdício. Sempre é investimento que vale a pena. Só que existem pessoas que não podem. Gente, pessoas que não podem. E vem uma questão muito importante da pesquisa, que é onde entra a LibGen e a Zlibri. É quase impossível você fazer uma pesquisa acadêmica hoje, mestrado, doutorado, sem ter acesso a esse material. é um material de ponta, de qualidade, que é muito caro e que vai ajudar a alavancar o conhecimento. Ah, mas a universidade pode pagar. Nem todas. Principalmente aqui no Brasil, as universidades públicas quase nunca têm acesso a essas grandes bibliotecas. E mesmo as privadas têm acesso limitado, não é a todas as bibliotecas. Então, imagine você pesquisando um tema de ponta e olhando para um artigo científico que acabou de ser lançado fantástico e que ele custa 40 dólares, que é o preço da sua bolsa de pesquisa. Você não tem como, ou você come ou você compra o livro, compra o artigo. E aí, todo mundo usa, todo mundo, quase todo mundo, no generalizar. No acadêmico, é muito comum. E aí, o que eu desenvolvi, e é o que eu tento passar, é a ideia de uma pirataria ética, de certo modo, que é o fato de uma vez que você consome o conteúdo, dê um jeito de beneficiar o autor. Seja comprando o livro dele, físico, seja, de algum modo, divulgando a ideia dele, enfim, de algum modo, ajude aquele autor que você gostou, que você consumiu o conhecimento, ou seja, aprendeu com ele e, portanto, faça isso. Só que aí vem um problema, que é onde eu quero que a gente tem que fazer uma distinção. A pirataria, esse movimento do Aaron Schwartz, ele é, de certo modo, do bem. Ele tem um propósito de democratizar o conhecimento. Essa é a função do movimento que ele criou, o manifesto que ele criou é para isso, para que todos possam ter acesso à bagagem que é humana, à bagagem cultural humana, que não fique paga, que não seja uma coisa só das elites. Mas aí, claro que vai ter a pirataria do mal, que é onde o Vinícius mostrou, que falei um pouquinho da pirataria do mal. Não, assim, a pirataria, de um modo geral, acho que quando a gente fala em pirataria, todo mundo associa a isso, a ganhar o benefício de um conhecimento sem dar o benefício para quem realizou, pesquisou, dedicou a vida inteira para produzir um tal conhecimento que você achou bom. Pode ser até relacionado a filmes, é até um... Enfim, é muito comum, é tipo, pirataria mesmo, não tem como negar, pirataria existe. E aí, esse movimento é interessante porque ele parte de um princípio ético de democratizar, de espalhar o conhecimento, e aí, isso daí é um ponto, esse é o movimento dele. Uma coisa que você adicionou é o de beneficiar para os conteúdos que você gostou, o autor e quem produz o conhecimento. A pirataria do mal, a pirataria normal, né, é você utilizar e ganhar benefício sobre isso, ponto, você, assim, ou seja... Você está vendendo o produto do outro sem pagar nada para o outro. Exato. Roubando a ideia do outro. Exato, esse é o ponto. Que a gente tem o curso de escrita jurídica, e aí eu comecei a ver, assim, tem alguns sites que disponibilizam o escrita jurídica, aí eu, caramba, eles já estão pirateando. Aí eu fui ver lá, aí eu mandei para ti o print, né, e falei assim, caramba, não acredito nisso. Os caras estão falando aqui, lá no final do site, assim, nós temos o propósito de democratizar não sei o que o conhecimento e nós somos universitários e nós queremos que todo mundo tenha acesso a isso. Aí eu, caramba, esse é a maior hipocrisia que eu já vi, porque além, tudo bem, eles escreveram isso sobre nós, esse propósito deles, e estão cobrando 45 reais no Pix. Eu acho, assim, eu não tive coragem de pagar, até porque provavelmente não é o mesmo material. Deve ter vírus para baixar, alguma coisa assim. Eu não sei, eu não tenho confiança, mas realmente, se eles fizessem de graça, falando, não, pelo menos eles têm algum senso de moral aí, mas é realmente um crime só, ponto. Não tem... É, uma coisa interessante, o Super Aprendizagem ele está pirateado, ele está no Libidium, de certa forma, é motivo de orgulho, porque a pessoa que se deu o trabalho de fazer, baixar o livro, colocar lá, eu acho que vale a pena que outras pessoas leiam. então, eu fiquei orgulhoso quando eu vi o Super Aprendizagem, o curso de Estudamentais, nesse site de pirataria gratuita, que é o que eu gosto, que é o Libidium, o Zlibro. Então, de certo modo, deu um orgulho, eu como criador, disse, poxa, de algum modo, está divulgando o livro para o mundo, o mundo todo vai poder ter acesso a esse livro gratuitamente. Mas, quando eu vi o curso, me deu incômodo, porque ele estava cobrando pelo curso, não era gratuito, e acaba vinculando o meu nome a algo que muda ao longo do tempo. A ideia do curso, de você ter um curso oficial, é que você está atualizando o curso, você está interagindo com os alunos, você está dando um produto de qualidade por outros motivos para além dos vídeos. Os vídeos são, a estrutura do curso estão nos vídeos, mas todo dia eu muro, todo dia acrescento, corrijo, e aí, uma vez que ele usa os vídeos antigos, é como se eu estivesse vinculando o meu conhecimento a algo que eu já apaguei, que não está mais no meu curso. É verdade, é uma coisa até que, acho que no início tinham 50 vídeos, eram 50 só, e no modelo bem antigo só tinha o 3.5, aí, acho que agora eu já tenho 80, e pelo menos umas 20 aulas do começo já foram trocadas, porque mudou tudo, tipo a dos plugins, nem existe, não tem mais nem para aquele plugin, nem para o plugin, já foi desativado. Já tirou, e botou o GPT customizado, então, você compra, tem o acesso de um ano, mas não é só o conteúdo, é porque está desatualizado, esse é o problema, já não tem mais. Ou seja, está vinculando o meu nome, o curso que eu fiz, a algo que eu já desisti, que eu já apaguei, que eu mudei, que eu transformei, se eu apaguei, porque eu não quero que outras pessoas vejam, senão eu deixava os dois, não quis apagar porque está errado, está desatualizado, não é mais assim, mudou, e aí ele está vendendo algo como se fosse meu, e não é, é uma coisa do passado, é uma coisa que não é a mesma coisa. Mas, enfim, mais um comentário, porque, de fato, eu acredito que essa disseminação do conhecimento, ela tem uma função social muito importante, em relação a livro, eu sou completamente a favor dessa técnica da pirataria ética em que você beneficia o autor de outros meios. E aí, até vou dar exemplos, assim, de beneficiar, no caso, se você não puder pagar, né, obviamente, aí você realmente só consome, sei de qual for o jeito, mas se for, você puder pagar e decidir não pagar, realmente, já não... E tem uma coisa interessante, porque como é que funciona isso? E o Vinícius vai saber muito bem. De certo modo, eu que mostrei para ele, eu postei o caminho das pedras, porque academicamente a gente precisava, e eu falei, olha, Vinícius, se quiser baixar, pode baixar aqui e tal, porém, se você leu o livro, gostou do livro, compre o livro físico. E aí ele começou a comprar um monte de livro físico, não é nem para ler, né? Não, eu tenho um monte de livro A estante fica bonita, vai construir a estante bonita, mas são livros que ele leu, leu no Kindle e compra a versão física, né? Como... Até, eu não sei se já a gente chegou na parte método aí de leitura, tem uma técnica muito legal, que até acho que foi tu que mandou no Instagram, que é de como iniciar a ler livros. Você pega 100, menos sua idade, esse é o número de páginas que você vai ler de dar chance para o livro, para saber se você se conecta, para saber se você, se realmente era o que você estava buscando, porque tem muita gente que começa a ler, não gosta e continua lendo. É meio contra o propósito que a gente está tentando falar de siga sua curiosidade. Se não despertou curiosidade, não é esse o livro, vá para o próximo. Então, eu acredito que teve alguma época na pandemia, que acho que foi no pico da pandemia, que é o momento que eu mais li livros, eu acho que eu iniciei 70, só que eu só li, de fato, 50. Então, tem pelo menos aí 50 livros que eu paguei de, eram ficção, na época, mais 20 que eu iniciei, falei, não, não gostei, não, pronto, nem leio mais. E aqui é todo um tópico interessante, que é o, como escolher livro, como é que a gente faz para escolher o livro, como é teu método, de onde é que você tira, e aí tem um ponto interessante, porque os gostos, principalmente ficção do Vinicius, são bem diferentes do meu, eu gosto mais de não-ficção, ele também gosta, mas eu gosto mais de não-ficção, e os livros de ficção que eu gosto são os que remetem mais à minha adolescência, que era onde eu lia mais livros de ficção, como Agatha Christie, como Dan Brown, John Grisham, então são livros que têm uma pegada diferente, e aí eu quero que o Vinicius fale um pouquinho dos gostos dele, como é que ele faz para selecionar os livros. Atualmente, como eu já tenho uma base mudou um pouco, mas no início eu seguia muito o que chamam Booktubers, o pessoal que, leitores, fanáticos, que mostram nos canais do YouTube dele as listas de livros que eles mais gostaram, e eu comecei a ir, seguindo indicações de pessoas que eu via, que entendiam, eu descobri alguns desses youtubers que tinham um gosto similar ao meu, e quando ele recomendava um livro, eu lia. E aí agora que eu já tenho a minha base, eu descobri algumas coisas para procurar meus próximos livros. Por exemplo, eu gosto de livros gigantes, ou de sequências. Por algum motivo... Detalhe melhor esse ponto aí, o que é um livro gigante? Por exemplo, acho que foi em 2023, eu fui, eu tinha descoberto que eu gostava de livros muito gigantes, assim, aí eu pesquisei qual é o livro com a maior quantidade de palavras do mundo. Aí eu descobri que é o A Roda do Tempo, que é The Wheel of Time, de Jordan, Jordan, esqueci o sobrenome dele, mas já faz uns anos que eu li. São 14 livros, tinham 7 em português na época, 14 é o todo, o resto era em inglês, e somando tudo, era tipo assim, dispararam tipo umas 3, enfim, cada livro com mil páginas. Mil páginas, caramba. Ou mais. E, enfim, tinha alguns que eram um pouco menos. Quase 15 mil páginas, então. E aí, esse ano, como eu tive em Itacama também, eu praticamente só li ele, assim, mas realmente tiveram várias outras que eu gosto, The Witch, que são 8 livros, tem várias sequências do Brandon Sanderson que são... Que são livros considerados de fantasia, é isso? Isso. Entre o Tolkien também, que já é um pouco maior, super clássico, né? E aí acaba que um dos meus jeitos de escolher livros é o quão grande ele é. E continuando, que tem continuidade, né? Até terminar. E aí, no caso, você lê sequencialmente de uma vez os 14 livros, né? É, exato. É, isso aí já é... Quando a gente leu aquele livro do Bernardo Cornell, eram 10 livros, eu acho, tinha mais uns 2 de bônus. Eu só consegui ler os 10, depois eu consegui. Porque acaba ficando repetitivo, né? Você... Chega num momento em que você já... Já conhece, já tem a previsibilidade, já. Mas, além disso, tem os fatores de gênero, assim, de fantasia, tem algumas coisas específicas que eu gosto. Só que eu gosto muito de coisas estranhas, assim, coisas fora do comum. Por exemplo, o meu próximo livro é de uma literatura da China, uma autora chinesa, que foi traduzida para inglês. E eu já consumi muito, muito conteúdo do Japão, então, eu acho que eu consigo ler, eu consigo perceber as diferenças, porque fantasia é um mundo imaginário. É diferente de um mundo científico em que existem já algumas regras de predisposição. No mundo imaginário é livre de qualquer coisa. Só que, quando você começa a ter uma noção mais geral, você consegue identificar padrões, que é de pensamento, de cultura. A maioria dos livros que eu li é na Europa, Estados Unidos, Brasil, né? ter vontade de ler livros de autores africanos. Bacana. Uma coisa interessante, você falou de gênero, claro que estava falando do gênero literário, mas eu lembrei do gênero também de homem e mulher, de gênero masculino e feminino. E uma coisa que eu percebi é que as minhas leituras eram predominantemente masculinas. Inclusive, o superaprendizagem, essa é uma crítica que eu faço, eu reconheci depois que eu acho que 90% da bibliografia, dos livros de referência, são escritos por homens com pesquisas para homens, envolvendo homens. E aí, com o tempo, eu passei a me policiar e a tentar fazer uma mescla. Então, hoje eu tenho tentado também valorizar a leitura do universo feminino, porque é diferente, assim como você consegue identificar diferença de padrão de cultura, Europa, Estados Unidos, Oriente, Japão, China, também de gênero é bem notório, como há uma mudança de perspectiva e eu acho que a aprendizagem é você ampliar seus horizontes cognitivos. Então, se você fica sempre na mesma bolha, na mesma visão, naquela ideia pensamento masculino, pensamento cristão, ocidental, judaico, você não consegue sair dessa bolha e ampliar seus horizontes. Então, eu tenho feito esse esforço também de acrescentar a literatura feminina. Essa parte do cristão é interessante porque uma das coisas que se eu leio eu sei que veio da Ásia é o fato de quando as pessoas se comunicam com outras, geralmente eles adicionam algum prefixo ou sufixo de hierarquia, de definição. Eu achava isso estranho, né? Depois eu estudei, encontrei alguns vídeos no YouTube que falavam, porque na verdade essa ideia de que nós somos seres humanos, somos iguais, somos, nascemos, tivemos a mesma origem, somos iguais, irmãos, é só do Ocidente, no Oriente não é. É muito realmente hierárquico. Até na comunicação padrão entre amigos, se você for mais velho eu tenho que tratar como senhor, Jorge. Isso é comum, acho que até em relações familiares é um pouco diferente, mas ainda se mantém até com mais vigor de pessoas na senioridade é muito valorizada também. É interessante. No caso do Ocidente eu acho que é mais fruto, claro, do cristianismo que influenciou o surgimento dos direitos fundamentais, da igualdade de todos perante a lei, que é algo que vem das revoluções liberais ali no século XVIII, século XIX, mas que de fato colocou todos no mesmo plano de dignidade. E aí, portanto, não tem mais senhores de primeira classe, de segunda classe, de terceira classe, em tese todos têm igual dignidade. Legal, isso eu não tinha percebido como essas coisinhas podem influenciar. Isso muda muito e é realmente interessante. Por isso que eu acho legal ver coisas diferentes e estranhas. É, bacana. Justamente para ampliar. Eu, particularmente, quando eu escolho o livro eu tenho meus hiperfocos. Eu acho que o vídeo já sabe disso. Até me torna um pouco chato quando eu estou hiperfocado em algum tema, que são hiperfocos que eu não controlo no sentido de escolher, não sou eu que escolho, é a minha mente que escolhe, ou seja, a minha curiosidade que me leva a gostar de um determinado tema, top. E aí, a escolha é movida por um desejo de saber cada vez mais sobre aquele assunto. E aí, portanto, por exemplo, podia ser direitos fundamentais, aí eu passei um bom tempo da minha vida focado nos direitos fundamentais, um tema fantástico, um tema infindável. Interessante que tu falou que acho que foi na época do doutorado, né? Que tu foi fazer isso, estudos de direitos fundamentais. Foram quantos anos? Foram sete anos. Pois é, aí eu acho interessante que aí, em algum momento, a gente teve uma conversa sobre essa leitura, e aí tu fala que hoje em dia tu não suporta ler livro de filosofia de direito, porque naquela época tu já... Uma ressaca, né? É, uma ressaca eterna. É, eu esgotei a paciência, né? Eu achei que... Hoje eu não... Realmente eu não consigo. Se eu... Até consigo, mas, poxa, você é tão... Eu gosto mais hoje em dia de... De uma não ficção mais prática, né? Mas... É que é outra... Outros hiperfocos que eu tive depois, né? Sobre ciências cognitivas, que hoje em dia ainda é um dos meus principais interesses literários, e agora, mais recentemente, a inteligência artificial generativa, especialmente os modelos aí de linguagem de larga escala, dos LLMs. É que são... São critérios temáticos que eu utilizo para escolher a minha leitura, Não é nem leitura, é meu objeto de aprendizagem, e isso vai... Conduzindo à próxima leitura, né? É, porque esse é um ponto interessante também, de... De... Como... Ter o próximo livro para ler. Como eu já falei no início, eu sempre tenho milhares de livros, ou seja, aqui no meu Kindle baixado tem dez livros já prontos para ler, assim, mas... É interessante que a tua técnica é de, dentro do livro que tu está lendo, tu está gostando, tu procura a próxima leitura. Dentro da bibliografia... É, é a leitura que... encadeada, né? Que você vai encadeando para a próxima leitura, e muitas vezes ela é não linear. Às vezes eu estou lendo um livro ou um tema, um tópico que leva para outro e eu quero esgotar aquele tópico antes de voltar para a leitura original, né? É um pouco dessa questão de hiperfoco de querer esgotar, querer saber tudo. Não recomendo, não recomendo, porque às vezes é um pouco angustiante até para... para outras pessoas que convivem com você, você tem que ter um pouco de paciência para aguentar os seus hiperfocos. Mas vamos entrando aqui na parte final, né? Eu queria falar um pouquinho sobre as dicas, os melhores livros que você já leu, quais são aqueles livros que você acha que são relevantes. E aí a gente vai fazer a divisão ficção, não ficção. E aí começando com ficção, o Vinícius já falou, os livros de ficção dele e de fantasia, mas eu queria que você indicasse os três melhores, o melhor e alguns acessórios. Um autor que eu acho espetacular para iniciar no mundo da fantasia é o Brandon Sanderson. Ele é um autor americano, já tem vários livros traduzidos. A série Mistborn dele, que são seis livros, mas basta ler três porque ele já é suficiente, já encerra o ciclo. É uma leitura, assim, é um autor extremamente, não é uma leitura simples. Você lê e nem sente que está lendo. É uma leitura muito agradável e é épica. É muito interessante. em momentos ele consegue passar a construção de personagem é incrível aí nessa parte de construção de personagem. Se você gosta de... Até isso muda também. Tem algumas leituras que são levadas pela lore, pela história, pelo... Caramba, eu quero saber onde isso vai terminar e tem algumas leituras que são levadas pelos personagens. Isso é uma diferença, a ação que eu descobri depois com muitos livros. tem alguns livros que você lê para saber a história, um épico. Às vezes você lê para saber a história do personagem. Pode ser qualquer besteira, mas se for esse personagem específico, você vai acompanhar. E talvez tenha livros que usam os dois como Game of Thrones, eu lembrei, que você se apaixona pelos personagens e quer saber o fim da história. Esses são os excepcionais, são pouquíssimos autores que conseguem chegar nesse nível de conseguir ter uma história envolvente e emocionante e personagens únicos e extremamente interessantes. Eu recomendo esse Miss Bourne para quem quer uma história. Tem um pouco dos dois. O Brandon Sanders provavelmente vai ser o autor do século em ficção. Mas, se você quer uma leitura para personagens, eu recomendo a... como é? Locke Lamorra. Nobres Vigaristas o nome. Nobres Vigaristas. Tem uma coisa interessante, quando o Vini me apresentou a esse mundo, eu confesso que eu não me adaptei, eu não me conectei com a ficção, com a fantasia. Mas eu comecei a pesquisar até para escolher que um dos critérios que eu uso de escolha é ir no Goodreads, né? Eu também uso bastante. Goodreads, que é uma rede social de amantes de livro e tem as avaliações. É uma coisa que eu achei interessantíssima. É que os livros que eu lia que eram bestsellers como o do Dan Brown, o Código da Vinte, Fortaleza Digital, Agatha Christie mesmo, tinha, por exemplo, 30 mil avaliações, 40 mil, que era fantástico, que era incrível. Quando você pegava os livros de fantasia, era 500 mil avaliações, 600 mil avaliações. Isso é interessante, o que é que me mostra isso? Me mostra que ao contrário do que se pensa, a geração milênio, ela lê talvez até mais do que a minha geração que parou de ler também. A minha geração não lê tanto. A minha geração já leu e depois da internet parou de ler. Tem algumas exceções, mas em geral o que eu noto é que tem um movimento no mundo da fantasia de leitores vorazes que são muito mais apaixonados pela leitura do que a minha geração, que lia através de livros e se orgulhava de ter lido Dostoiévski, Charles Dickens. E quando você vai ver, pelo menos, tudo bem, que esses goodreads da vida é a maior parte dos membros é milênio, não vai ter tantos da minha geração lá. Mas de qualquer modo é gritante o impacto da fantasia no hábito de leitura dos jovens, da nova geração. dessa geração que surge. Eu acredito, eu tenho uma visão otimista em relação às gerações. Eu acredito que uma geração vai ficando cada vez melhor do que a outra. Tem gente que acha que a sociedade está indo para a degradação. Eu não. Eu acho que cada vez está se tornando melhor. E nesse ponto de leitura, por incrível que pareça, é claro que eu tenho uma visão muito restrita e limitada no meu círculo de convívio, eu acho que há uma boa parte da geração atual que faz a leitura. Eu, particularmente, como eu disse, os meus livros de ficção que eu gosto mais são aqueles que eu consumia na minha adolescência, Acta Cris, que eu acho que o Vinícius também já leu bastante, Dan Brown, John Grisham, vários outros autores que são considerados enlatados norte-americanos. Clássicos. Clássicos. E um, em particular, me tocou muito, que é o Sete Minutos. Porque eu lembro que eu tinha 14 anos de idade e ele é um livro de mais ou menos 500 páginas, 600 páginas. E eu li, assim, dois, três dias. Foi um livro que eu li de modo incrível. E talvez, né, era um livro que fala sobre liberdade de expressão, era um autor americano que escreveu um livro chamado Sete Minutos que narrava um orgasmo feminino em sete minutos. e aí houve um processo judicial contra ele por obscenidade. Naquela época, havia toda uma discussão sobre a proibição de obscenidade e o livro girava em torno disso. É um livro que trata de um thriller jurídico naquela época, eu li com 14 anos antes da faculdade e talvez aquilo tenha me acendido a chama tanto para o direito, para depois ter escolhido o caminho do direito, quanto para, mais lá na frente, o estudo dos direitos fundamentais, inclusive a liberdade de expressão. Então, é impressionante como os livros têm impacto, como tem o poder de mudar a vida das pessoas. Eu acho impressionante isso. Um livro que eu li com 14 anos pode ter moldado todo o meu destino, todo o meu futuro. É um livro fantástico. Sete Minutos eu reli ele novamente agora. Achei tão bom quanto na época. E tem essa questão também de você reler os livros. É sempre bom você reler os livros que você gosta mais. E, em relação à não ficção, vamos... Aí, eu declaro hábitos atômicos, definitivamente, hábitos atômicos. Foi o livro que me iniciou no hábito constante de leitura e foi também a segunda leitura, Li Poder do Hábito, de Hábitos Atômicos. Eu sei, quebrei a matrix, praticamente. Eu li aprendendo a criar o hábito de ler. Agora, no segundo, eu diria algum... Atualmente, eu falaria o Buy Back Our Time do Dan Martel. Só que, na perspectiva maior, eu gosto, gostei muito, muito... Eu não vou dizer um livro específico, mas o Yuri Naval... a Harari, né? A Harari, a Harari. Os três livros dele é O Modeu, Somos Sapiens e qualquer outro. 21 lições para o século XXI. São livros, assim, realmente que despertam uma curiosidade muito grande. Inclusive, ele lançou um agora. Agora que a gente vai ter que trazer para cá a leitura dele, né? Porque é sobre redes sociais, né? Sobre tecnologia, então vai ser bem bacana. No meu caso, os meus de não ficção, eu coloco também Hábitos Atômicos como um dos meus favoritos. Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Eu acho que eu li três ou quatro vezes um livro que eu uso, né? Eu tenho três... Eu achei que eu tinha perdido, eu comecei a comprar. Eu comprei três livros dele. Ele tem o inglês e português, dois em português. Enfim, tem um monte de livros dele lá em casa, né? Do mesmo livro, né? Acho que é o de não querer deixar de ter, né? Então, tenho vários dele e li várias vezes. Com técnicas de frente de leitura, que é interessante que eu consegui também que eu consegui também desenvolver técnicas de leitura usando esse livro como base. E gosto, você falou do Buy Back Your Time, que é sobre gestão do tempo, né? E gosto, curiosamente, de ter anotado aqui também o livro When, ou Quando, do Daniel Pink, que não é um dos livros fantásticos dele. Não é um livro que eu consideraria como uma obra-prima da literatura, um livro... Mas muda a vida porque foi o que me permitiu criar uma maior percepção de como eu posso organizar meu tempo em horários nobres e horários pobres, identificar meu cronotipo, adaptar minha rotina em função do cronotipo. Depois que eu fiz isso, mudou completamente a minha vida, né? E se a ideia é transformar, né? Eu acho que quando você consome um livro de desenvolvimento pessoal, o objetivo é transformar você enquanto ser humano. Então, esse livro, para mim, foi impactante, foi marcante. E, chegando no final, eu vou passar para a questão de dicas, assim, o que é que a gente poderia sugerir em termos de hábito de leitura, sobre leitura para os nossos ouvintes. E aqui, eu vou colocar algo que eu coloquei no Super Aprendizagem. É uma preocupação que eu sempre tenho, né? E depois eu peço para o Vini também pensar em alguma coisa para a geração dele em particular. O que é que eu percebo? Eu percebo as pessoas muito... Todo mundo tem consciência da importância da leitura, né? Quase todo mundo percebe que quer ler, quer ser leitor. mas na hora que vai colocar esse hábito em prática tem uma dificuldade muito grande. Se cobra muito, quer ler e não consegue e acha chato o livro, não consegue se concentrar, lê uma página, volta e não consegue ir para frente e acaba desistindo do hábito de leitura. Isso se agravou muito com esse mundo tecnológico que a gente vive de distração. A gente não aceita mais ficar parado com apenas um estímulo durante 50 minutos, uma hora. A gente está toda hora vendo o celular, vendo o Instagram, abrindo o celular e isso dificulta muito a criação do hábito de leitura que é um hábito introspectivo. É um hábito em que você tem que parar, olhar para um livro e ficar na frente dele por 40, 50, uma hora, duas horas fazendo apenas aquela tarefa, uma tarefa única. E aí a dica que eu dou para isso é que não se cobre, eu acho que aquelas pessoas que sentem a dificuldade de leitura é porque se cobra. Tem dois problemas. Primeiro, uma cobrança de ler livros que não escolheu, que não conecta com ela. Tem muito coach que fala ler isso aqui para ser muito rico, é o que vai te fazer ser uma pessoa de sucesso. Aí bota top 7 livros para a mente milionária, aí tem aqueles clássicos lá que provavelmente são muito bons. Alguns são, já tentei, alguns eu conecto, outros não conecto e essa questão de você tem que perceber que leitura é conexão mental, é você com o material de leitura. Se não conectou, desista, passa para o próximo. E aí dê a chance ali para 10 páginas, 20 páginas, 30 páginas para tentar conectar, se não conectou, desista e pronto. Busque outras formas de conseguir entender aquele tema. Mas tem essa questão de você tem que se conectar e tem que ter a consciência de que hábito de leitura requer esforço deliberado e de transformação de rotina. Não é algo que você adquire do dia para a noite. É como mais ou menos uma corrida, uma caminhada. Você não consegue começar com a maratona. Você precisa começar caminhando, um quilômetro, cinco, dez, até chegar nos 42 da maratona. Isso vai levar dois anos, isso pode levar um ano. Leitura é a mesma coisa. Então comece com uma página, tente se conectar, vá para o seu interesse, siga a sua curiosidade e deixe fluir. Para construir o hábito de leitura eu acho essencial ter aquela filosofia de sempre e ter mais livros do que você possa ler. É literalmente para ter mais livros você pode ler. Eu tenho um livro em todo canto de casa. Eu tenho um canto, tem aquela cadeira que eu gosto de tomar café, eu tenho um livro lá. Eu vou tomar café e tenho um livro aqui. Eu posso abrir e ver qualquer coisa. Aí eu vou dormir e tenho um livro na minha cabeceira. Diferente, é outro livro, mas eu estou sempre cercado de livros direto. Tem um na minha mesa que eu trabalho. Atualmente é o By Back Your Time porque sempre que eu olho para consultar às vezes, enfim, ter livros em todo momento, em qualquer ambiente para você ler. Isso ajuda muito. Então acho que a lição que a gente deixa aqui para os nossos ouvintes é que a leitura de fato é um hábito incrível, talvez a maior invenção humana em termos de produção do conhecimento, de aprendizagem, ou talvez o símbolo da superaprendizagem seria, por isso que inclusive o nome do podcast é a ideia de que a gente acredita que o livro é a principal ferramenta e que, claro, a gente tem que ter consciência de que diante da tecnologia atual não mudaram os hábitos, mudaram as formas de leitura e portanto o importante é tentar adquirir esse hábito e desenvolver esse hábito dentro do seu tempo, dentro da sua capacidade, dentro da sua rotina, mas a leitura é importante. Então eu deixo essa mensagem, se o Vini quiser também deixar aí uma mensagem final, eu dou uma piada, uma comédia aqui. Ó, eu falei que eu tava aprendendo a vender. Siga a gente no Instagram e eu vou tentar entrar em contato com todo mundo pra vender o escrito jurídico. Maravilha. Entre no jogo, por favor, entre no jogo e tente se encantar aí ou se em algum momento der errado, pelo menos avise, diga que veio pelo podcast. Siga a gente e manda assim, vim pelo podcast, ponto. Bacana. Aí deixa que eu tento aprender que a gente vai, obviamente eu quero ajudar, né? Então vamos chegar aí no ganha-ganha, né? Do Willian Wood. Muito bem. Bacana. Então até logo, pessoal. Até a próxima. Valeu.